Música Considerado o Oscar da Ciência no Maranhão, o prêmio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, reconheceu a produção científica de 56 pesquisadores, entre estudantes e professores da Universidade Federal do Maranhão. Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, a Daniele Franco foi premiada na categoria Dissertação de Mestrado. Minha orientadora é a Rosane Guerra e a gente trabalha no laboratório em conjunto com vários outros pesquisadores, utilizando a Platonia SIDS como forma de tratamento para uma síndrome que é muito difundida e difícil de tratar, que é a SEPS polimicrobiana. É muito gratificante porque a gente vê uma valorização do pesquisador aqui no nosso estado, que não é muito difundido, então consigo ver vários trabalhos de alto impacto aqui no Maranhão e que vem sendo valorizado hoje nesse evento com a entrega desse prêmio. A professora Thaís Ibueno e a estudante Ariel Santos da Rocha também foram premiadas na categoria Dissertação de Mestrado. Juntas, elas desenvolveram um estudo sobre a cor do apagamento, quem fala no dia da consciência negra na mídia hegemônica do Maranhão. Então ele traz alguns achados muito importantes por conta, principalmente dessa data, né, que sempre foi uma data de luta, mas que também sempre foi vista como um certo receio. E aí a gente olhou que espaço que a mídia dá e que pessoa e como ela pode falar. Nesta edição, o Prêmio FAPEMA homenageia o bicentenário do poeta Gonçalves Dias, celebrada em 2023. O objetivo do prêmio é reconhecer a produção de pesquisadores maranhenses para incentivar a ciência, tecnologia e inovação no estado. É um reconhecimento, né, dos nossos pesquisadores, das nossas pesquisas, que tanto ajudam ao desenvolvimento social e econômico, é tira, digamos assim, as desigualdades, diminui um pouco e torna o nosso estado mais sustentável. A ciência, ela é feita no laboratório, nas salas de aula, né, nas bibliotecas, nas pesquisas de campo. Então, quando a gente homenageia, a FAPEMA homenageia os pesquisadores que passam por lá, nós queremos falar para o grande público, falar para a sociedade. Então, a gente pega toda a gama, desde a iniciação científica até o professor sênior, o pós-doutor. Ainda na premiação, a professora Soraya Souza foi reconhecida como orientadora de tese de doutorado e pelo conjunto de sua obra como pesquisadora sênior. Eu estou muito feliz com o reconhecimento do nosso trabalho pela FAPEMA, que é a instituição de grande peso em nível nacional. E ter esse reconhecimento pela FAPEMA é uma alegria enorme. E mais uma vez, a UFMA obteve destaque por contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e científico por meio de suas pesquisas. E isso mostra o reconhecimento dos nossos pesquisadores. É muito importante a gente valorizar a nossa prata da casa. Então, a universidade está de parabéns. Todas as universidades estão de parabéns, mas em especial a Universidade Federal do Maranhão. A universidade está de parabéns, mas em especial a universidade está de parabéns, mas em especial a universidade está de parabéns.